Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, porque hoje é dia de Inter, dia de final, dia de Grenal, 431, o clássico que começa a decidir a final do Campeonato Gaúcho. Então, para já dar pé quente para o Colorado, para largar bem, com dia com autoestima, com pensamento positivo, senta o dedo no like. Jogo 4 da tarde no Estádio Beira Rio, valendo, como eu disse, pela final do Campeonato Gaúcho. Lembrando, não há gol qualificado, ou seja, o Inter precisa vencer para ter alguma vantagem na arena. Mas se der empate em 1x1, por exemplo, 2x2, não é o gol qualificado como é na Copa Libertadores, por exemplo. Então, este é o regulamento do Campeonato Gaúcho. Time do Inter que vai jogar o Grenal com algumas dúvidas. Os treinamentos de sexta e sábado foram marcados por alguns testes que fez o técnico Miguel Anho Ramírez. Por exemplo, na zaga, Lucas Ribeiro treinou, o Zé Gabriel também. Então existe essa dúvida. Eu, se tivesse que apostar, acho que começa o Lucas Ribeiro até por uma preservação ao Zé Gabriel neste momento. Sendo criticado, alvo de muitas críticas, falhou no jogo contra o Deportivo Tátira. Então é possível que dê uma segurada neste momento. Mas também treinou entre os titulares. Então eu coloco esta primeira dúvida já na largada. No meio campo, duas alternativas foram treinadas. Primeiro e a mais provável, Praxedes, que inclusive foi titular do Inter contra o Juventude na ausência do Tyson. Que não está inscrito no Campeonato Gaúcho e por isso não joga. Outra possibilidade é o Nonato. Essa é um pouco com menos força, mas é possível porque também foi trabalhado. E do meio para frente, várias vertentes treinaram. A que mais tempo teve, aliás, várias treinaram. Marcos Guilherme treinou, Yuri treinou, Yuri Galhardo. Mas o que deve começar o jogo é Carlos Palacios. Ah, não está bem, não se adaptou e tal. Cara, inclusive o Arturo Vidal, ele deu uma entrevista das rádios do Chile. E elogiou muito o Palacios. O Arturo Vidal, que jogou no Barcelona, grande nome da seleção chilena. Dizendo que é um cara de muita personalidade. Que acompanhava o Campeonato Chileno, que gostava de ver os jogos da União Espanhola. E que acredita que o Palacios tem personalidade para dar muito certo no Brasil. Poxa, é um elogio de um cara como o Caio Vidal. O Arturo Vidal, o grande ícone, jogador da Inter de Milão. Passou por grandes clubes do futebol mundial. Então, o Palacios teve que começar o jogo e ganhou mais uma chance. É o que eu sempre digo. O Grenal é a chance de entrar para a história. Quantos jogadores não ganharam absolutamente nada em Inter e Grêmio. E são conhecidos até hoje por conta de um clássico, de uma final, de um Grenal decidido em Campeonato Gaúcho. Vivem dando entrevista em rádio. Tem carreiras em outras áreas por conta do Grenal. Pode acontecer, tá? Então, no pique, o provável time do Internacional. Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Ouse, Gabriel, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Praxedes ou Nonato, Maurício, Carlos Palacios e o Tial Galhardo. É o provável time do Internacional. É um bom time para apostar no One X Bet, né? Quem sabe um ambos marcam, vitória do Inter, poucos gols, cartões. Dá para apostar em tudo lá no One X Bet. Vou deixar tudo explicadinho no primeiro comentário fixado. Vamos falar do outro lado. Vamos falar do Grêmio, né? Que tem alguns problemas. O Thiago Santos levou uma pancada no jogo contra o Lanús pela Sul-Americana e não deve começar o clássico. Com isso, dúvida entre Maicon e Darlan. É uma possibilidade no meio do Grêmio, né? Outras vertentes, né? Apontam que o Léo Chute está fora, o Jean-Pierre está fora, o Kahneman está fora. São três desfalques que tem o Thiago Nunes. Vamos projetar esse time do Grêmio, então, no papel. Com o Breno no gol, Rafinha, o Pedro Jeromel, Rua e Diogo Barbosa. No lugar do Thiago Santos, aí é essa dúvida, né? Entre o Maicon e o Darlan. Do meio para frente, Matheus Henrique, Lucas Silva, Luiz Fernando Ferreira e o Diego Souza. Então, os dois times dispostos, né? Eu acho que tem tudo para ser um Grêmio muito equilibrado, né? O Thiago Nunes no começo de trabalho, bem na Sul-Americana. O Inter vem de uma porrada aí na Venezuela, uma derrota lamentável. E nada melhor que um clássico para tentar ajeitar a casa. É impressionado, mas também é um começo de trabalho do técnico Miquel Ano Ramírez para um gauchão que acaba ganhando um peso, né? Por ser final, por ser Grenal, aliás, na última década, poucos Grenais decidiram o campeonato gaúcho, né? Em 2011, teve aquele Falcão contra o Renato. Depois, voltou a decidir o Grenal em 2014, né? Aquele gol do Rafael Moura na Arena e depois os 4-1 em Caxias. Em 2015, também com o título do Internacional, né? Com o Diego Aguirre no Beira-Rio. E depois, o Grenal para decidir o campeonato gaúcho somente em 2019, quando o Inter perdeu na Arena nos pênaltis, né? Depois de dois empates em 0x0. Então, nos últimos 10 anos, 4 Grenais decidiram o final do campeonato gaúcho apenas. Então, é um grande jogo, é uma expectativa, o dia começa diferente, o torcedor começa diferente, né? A Mandinga é diferente, tudo é diferente no domingo de Grenal, ainda mais em uma final. Quero saber se tu tá confiante, quero saber se tu gostou do time. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha o vídeo. A gente se vê a partir das 3 horas da tarde aqui na nossa live pré-jogo pra projetar tudo do Grenal número 431 no Gigante. Valendo, como eu disse, um título que o Inter não conquista desde 2016. É relevante? Talvez não seja tão relevante quanto os outros, mas é sempre bom ganhar e é melhor do que perder. Aquele abraço! Tamo junto! Vamos, Inter!